em todas essas ciências. Qual é o trabalho que ele tem? O chá vai dar sofrimento. Agora, olha a forma que o irmão tem que lhe dá o direito de acordar 10 horas da manhã. E para piorar esses irmãos, você lhe cumprimenta só. Pai do Senhor, meu irmão, como é que você está? Na paz do Senhor, como é obrigado ele a falar amém? Ele fala amém. Agora, na parte que ele pode, ele é livre de dizer como é que ele está, vai dizer que ele fala. Nesse país, tudo aqui é da mar, tudo aqui está estragado, esse governo não presta. Aleluia. Irmão, essas são as lamentações que nunca vão levar para a sua casa. Até Deus, quando o povo dele é cativo, Deus, quando o povo dá para cativeiro, quer seja na Babilônia, na Bessa, Deus está a dizer aonde vocês forem, plantam, semeiam, construam, para você aqui está sem parlamentar, por quê? Está procurando emprego. Deus não falou de emprego na Bíblia, falou de trabalho. você é jovem, acho que a gente está a trabalhar. Você, você já é trabalho. Você se levantar aqui agora, amanhã, pedir em mim que for alguém, dois mil quadros, me empresta, compra uma gravadora, mexe em gelo, fica na boca, você não vai trazer para a nossa casa? Não. Não. E vamos na boca dele agora, para o quê? Sim.